O campo com grandes craques, com o Zico que sempre faz essa linda festa. Senti o carinho da torcida, acho que... Foi de arrepiar, seja sincero, arrepiou. Fiquei muito feliz, muito feliz pelo carinho, de verdade. Eu não esperava por isso não, mas... Passa o filme, se não passa com o manto. Fiquei feliz, feliz. Custo, grande ídolo do Flamengo, amigo nosso aqui dos canais Papaz, o Rubro Negro. Manco, sua expectativa para estar aí em mais uma edição do Jogo das Estrelas, organizado pelo nosso querido Zico? Primeiro abraço aí para o Papa, meu amigo, meu irmão. E a expectativa é boa, sabe? De muita felicidade, voltar ao Maracanã, com todo esse pessoal que a gente já conhecia. Então, para mim, é um prazer muito grande, sabe? E mais tudo aquilo que representa o Flamengo, você sabe muito bem. Que eu gosto muito, sabe? Então, para mim, é um prazer enorme. Mancuso, e a gente soube aqui que você estava no hotel, na van, com o Claudinho. Como é que foi? Já rolou aquela conversa? Rolou aquele convite para ele jogar no Mengão no futuro? Não, falei do Mengão, falei do Flamengo. Falei tudo aquilo que representa o Flamengo. Lógico que ele sabe muito bem. E eu achei até ele animado, sabe? Com a possibilidade do Flamengo. Tomara que dê certo, porque é um grandíssimo jogador, não? Para a gente fechar, queria que você mandasse um recado para a Nação Rubro Negra, aí todo mundo te acompanhando, sabe? A sua importância na história do Mengão. Porque amo o Flamengo, amo a sua torcida. Para mim, são maravilhosos. Sempre falei que é a melhor do mundo. E não tem dúvida que esse ano que começa aí é com muito éxito para todos nós. Wendel, Wendel. Você prometeu o que ia falar, Wendel. Você prometeu o Zipo. O Zipo para você, esse convite que você recebeu para jogar hoje no Jogo das Estrelas? Cara, só que recebo o convite, fiquei muito feliz. Um convite desse eu não tenho como negar. Muito feliz de poder estar compartilhando, dividindo o gramado com esses craques, né? Que todo mundo é fã e eu sou um deles. Então, fico muito feliz, muito honrado por esse momento. E o Cláudio, sobre o seu futuro, acho que é algo que todos nós queremos saber. Tem alguma novidade em você permanece na Rússia, volta para o Brasil? Quem sabe pode ser a sua casa, o Maracanã? Cara, eu tenho um contrato com o Zenit até 2027. Estou muito tranquilo enquanto é isso. Estou curtindo minhas férias, aproveitando minha família, meus amigos. Estou esquecendo um pouco desse mundo, porque a gente passa o ano discutindo muitas coisas, né? Propostas e o dia a dia também, um pouco cansativo. Então, aproveito as férias para descansar, eu deixo isso na mão dos meus empresários. Por enquanto, até em mim, assim, não chegou nada. Então, não posso falar sobre, porque de verdade eu não escutei nada. Então, o que eu posso dizer é que eu estou feliz, que eu quero curtir a minha família, nas férias e acho que se for resolver, vai acontecer mais para frente e todos vão morcar, vão passar lá. Claudinho, Claudinho. Ouviu o pedido da torcida do Flamengo? Oi? Ouviu o pedido da torcida do Flamengo? Sim, muito, porque muito feliz, muito honrado. De verdade, acho que não esperava muito por isso, não. Mas muito feliz, muito feliz. Acho que a torcida compareceu também para prestigiar essa linda festa. Então, acho que foi o mais importante, na verdade, mas muito feliz. Existe o sonho, Claudinho? Acho que foi o mais importante, na verdade, mas muito feliz. Existe o sonho, Claudinho? De vestir a camisa do Flamengo? Cara, eu acho que qualquer jogador tem esse sonho, né? Eu acho que se eu falar que não, eu vou estar sendo hipótico. Então, sim, tenho o sonho, sim, de jogar durante o grupo do futebol brasileiro. Se Deus quiser um dia voltar, seja o seu celular. Pô, Claudinho, deu uma abusada ali para cima do Sorinho, tem que chamar o Zinho. O que você falou para ele depois? Não, não, acho que eu não ia nem fazer aquilo. Eu dominei a bola, a bola ficou quicando um pouco ali. Eu pensei que ele não ia vir a tocar a bola de lado, só que a bola ficou quicando, ele acelerou, acabei usando o recurso, mas não foi nada, assim, para cima dele, não. No começo eu nem vi quem era, eu só usei o meu recurso mesmo. E acho que também a torcida compareceu para isso, para ver um grande espetáculo. e eu pude ajudar com isso aí. Valeu, Claudinho, obrigado. Gente, o uno brasileiro. Papá, papá, esse aqui é foda. Esse aqui é o flamenguista, cara. Ele tem a cara do Flamengo, papá. Eu estou com o cara, eu estou com o cara, estou sentindo a energia daqui já. Valeu, papá. Tomara que dê tudo certo. Para nós, Flamengo. Valeu, tamo junto. Valeu, tchau, tchau. O futebol brasileiro hoje tem se destacado bastante. Grandes atletas estão indo para a seleção. Então, acho que o campeonato de Rússia não está comparecendo muito hoje em dia, porque não está levando Champions League, nenhum campeonato internacional, só o local deles. Eu acho que sim, acho que aproximaria um pouco mais, mas também não desmerecendo nenhum campeonato. Pelo contrário, acho que lá na Rússia eu consegui também ir para a seleção, fui convocado, então vou continuar fazendo o meu trabalho e se for para a seleção também. Caldinho, você falou que é um sonho jogar no Flamengo, o Flamengo que esplandou, a minha pergunta é a seguinte, existe a possibilidade... É isso que eu falei, é isso que eu queria perguntar. Existe a possibilidade? Então vamos lá, eu entendi errado ali, eu entendi você falar que seria um prazer, um sonho. Eu acho que todo jogador tem o sonho de jogar no time grande, e o Flamengo é um deles. Então fala de você, então. Já que você me deixou mal, deixa eu falar de você agora. Não, é... Como eu falei, eu acho que todo jogador tem o sonho de jogar em time grande, o Flamengo não tem nem palavras para falar, né? Então, se eu falar que eu não tenho vontade de jogar, mentira. Mas tem outros times grandes também no Campeonato Brasileiro, então eu não posso merecer alguma equipe. só que sim, tem possibilidades, né? Que todo mundo fala. Então, se um dia for para acontecer, que seja bom para mim, que seja bom para o Flamengo, para a minha atual equipe, também que seja uma saída leve, sem muito transtorno. Então, seja uma coisa boa para todo mundo. Agora, Cláudio? Cláudio, teve proposta, acho que o Zenit acabou não aceitando a proposta que o Flamengo fez, mas teve sim, teve proposta. E agora, dessa janela, eu não posso falar, porque até não chegou nada até mim, então não posso falar muito, mas dá para dar o último. O Zenit iludiu o Flamengo? Cara, não sei, acho que todo mundo se iludiu. Acho que todo mundo se iludiu. Cláudio, Cláudio, olha só, vários jogadores, eles ganharam os jogos, os jogos de terceiro ao longo do ano, acabaram vindo para o Flamengo. Ah, é? É. Eu gostaria dessa estatística. Mas a questão é, é diferente jogar com a torcida do Flamengo a seu favor? Faz diferença? Eu estou te perguntando isso porque, obviamente, você falou que teve a conversa e tudo mais. Nesse momento não tem nada, mas imagino que o Flamengo esteja ainda interessado em você. Faz diferença jogar com a torcida do Flamengo, que era a maioria, obviamente, aqui no estádio, a favor? Não sei, às vezes. Eu acho que até estava comentando ali, porque eu fiquei no banco ali com o filho do Alex, e eu falei para ele, cara, é muito bonito, né? É muito bonito. É uma energia diferente. Acho que não tem como o jogador não correr, né? A torcida comparece mesmo de verdade, você entrare de verdade. É muito bonito ver a torcida assim. E a torcida do Flamengo é uma dessas. Faz uma linda festa a cada jogo. Obrigado, pessoal. Fechou um bem, pessoal. Matheus, queria que você falasse um pouquinho sobre a emoção aí de estar jogando de volta no Maracanã com a torcida do Flamengo, que tudo indica que você vai viver muito isso ainda esse ano, né? Se Deus quiser, esse ano vão ter muitos momentos com essa torcida linda aí. E, Matheus, também, já aproveitando o gancho, você já sabe se vai com a equipe do Tite para os Estados Unidos ou se vai ficar com o Mário Jorge para a disputa do Estadual? Não, ainda só dia 8 na apresentação. Valeu, Matheus. E aí, eu acho que foi bom também, né? E aí, eu acho que foi bom também, né? Foi bom, foi muito aprendizado, saiu um pouco do Rio de Janeiro, da zona de conforto. Então, acredito que foi bom para mim e que esse ano vai ser muito melhor. Podia estar pisando no Maracanã mais uma vez. E esse é o meu carinho da torcida? Ah, isso aí é a sua explicação, né? Isso aí é um carinho que já vem de muito tempo, então, graças a Deus, eu pude fazer eles felizes. E o gol, e o gol? E o gol? Como é que foi voltar a marcar o gol? Foi bom. Foi bom, foi bom porque acompanhei a jogada, né? Consegui ficar atrás do zagueiro e fazer o gol. Qual que é a importância para vocês pisarem no Maracanã depois? Tanto tempo que conseguirem trocar a bola com o Zico. Não tem nem explicação, né? O ídolo daquele, né? Ainda mais no Maracanã, é gratificante para nós jogadores que realmente tem esse carinho por ele. Não só por ele, mas como todos os jogadores que têm a história aí no Flamengo. E rever também alguns jogadores que a gente jogou contra e a favor, é muito emocionante. Com certeza. Jogou só uma foto que eu continuo. Dipe, o brabo está indo para o Orlando City aí em breve. Qual a tua expectativa aí dessa sua ida para o Orlando City, que vai até enfrentar o Flamengo agora em janeiro? Todos sabendo que você vai estar de férias lá nos Estados Unidos. Como é que está essa parada aí? É, vou para lá. A gente vai para lá agora. Muito feliz com essa nova proposta aí que teve. Aliás, a gente vai para lá agora de férias, mas eu vou treinar lá todo dia. A gente vai resolver o que resta e se der tudo certo eu vou para lá no meio do ano. E aí, falando nesse jogo do Flamengo, eu acho que eu vou lá. Eu vou torcer para o Mengão, não? Não vai ficar dividido, vai torcer para o Mengão. Mas estou muito ansioso, estou querendo bastante que isso se torne, saia dos rumorezinhos, né? E se torne verdade logo, porque eu quero muito isso para a minha vida. E eu falo normalmente que no Brasil eu não gostaria de ser jogador de futebol, mas lá fora, com tudo que os caras me apresentaram lá na primeira vez, agora que vão apresentar de novo, é uma coisa que eu pretendo sim. E aqui, hoje mais uma vez, Jogo das Estrelas. Ano passado tu marcou aquele golaço espetacular, rodou o mundo aquele gol. E hoje, qual a tua expectativa? Tu falou que vai entrar no segundo tempo. Como é que está aí o coração mais uma vez? Hoje eu quero fazer gol também, né? Mas se não for possível, pelo menos passar a bola direito, não fazer besteira. Se não fizer gol, dar uma assistência, só não quero fazer besteira, entendeu? E a comemoração? Você já está ensaiada, se tiver gol? Não, na hora a gente improvisa. Primeiro eu vou abraçar meu avô, aí depois eu faço alguma coisa para minha avó, que hoje é aniversário dela. Ah, que beleza. Valeu então, irmão. Vim aqui te perguntar sobre toda essa ação beneficente que vai acontecer agora, com a arrecadação de mais de 40 mil ingressos comercializados. E mesmo assim, você fazendo dois gols, desde Lula, desde a sua carreira e agora também. Mas não conta na minha vantagem, não. É, não faz mais parte dessa vantagem. Mas gostaria que você falasse sobre a ação social que está acontecendo com a arrecadação desse dinheiro. São diversas entidades, entidades às vezes eu já ajudo em outras ações, que eu faço pessoalmente. É, alguns jogadores que participam indicam também e a gente ajuda. Na última aí, se não me engano, foram 10 ou 12 entidades que foram beneficiadas. E nesse ano deve ser mais ou menos isso. Então a gente espera passar tudo, o arrecado dá tudo, ver quanto deu, como é que foi, retirar essa questão de imposto e tal, e ver o que a gente pode. As entidades, as entidades, o Júnior com certeza já deve ter todas a lista dessas entidades que vão ser beneficiadas. E é legal porque são entidades que precisam de crianças, de idosos, gente com deficiência. Então, é por isso que a galera vem toda e participa, porque sabe. E você, é só acompanhar as redes sociais, pelo menos minhas, que toda vez que a gente faz o evento, que ou a gente faz lá no CFZ, já fez aqui no Maracanã, já entreguei muito. Às vezes, era dois dias para rodar o Rio de Janeiro inteiro, entregar a cada entidade. E está tudo lá. Então, eu acho que a credibilidade do jogo está nisso. Porque o torcedor que vem, que paga, aquelas pessoas que às vezes compram, e nem vem aqui só para ajudar, ele sabe o destino de onde vai esse dinheiro. Zico, eu vou fazer uma pergunta sobre um sujeito que diz que é amigo seu, que é o Gabigur. Eu acho que tem. Não que você avaliou. Ele está precisando ficar mais em paz? Ou você está vendo o ano dele, a perspectiva dele? Foi um ano difícil. Todo jogador tem anos bons, anos que as coisas dão certo, outros não. É parar para analisar, ver o que precisa ser feito e seguir em frente. Ele é um profissional de futebol. Não pode se exagerar demais quando as coisas andam bem, e não pode abaixar a cabeça quando a coisa não vai bem. É chegar e saber que é trabalho diário, ele tem capacidade, tem talento, qualidade, já mostrou, sabe a importância do clube que ele está. E procurar, né, fazer um ano, né, que a gente, que o pessoal espera, né. Quanto mais você faz, mais te cobra. E isso faz parte. Quando você não é cobrado, é senão que você não tem nada a dar. Então, tomara que você recupere. Eu, como torcedor do Flamengo, ficaria muito feliz de voltar a ver ele fazer gols, decidir jogos, ser importante para a equipe. Pois agora, Nico, vai chegar agora o Nico Delacruz, que foi ídolo no River Plate. Você, como o maior jogador da história do Flamengo, que vestiu essa camisa inúmeras vezes, ganhou vários títulos, qual conselho dá para o Nico para ele chegar e cair nas graças do torcedor? Que, com certeza, tem jogadores lá da nacionalidade dele, e ele sabe o que representa. Na entrevista que eu vi dele, ele sabe o que é o Flamengo, que joga o futebol que fez o Flamengo ir lá atrás dele, né. Não só o Flamengo, mas com certeza outros grandes clubes devem ter ido atrás também. Então, que jogue o futebol dele, o que o torcedor quer ver é isso. Não adianta ele estar preocupado com o que ele jogou no River, ele tem que jogar aqui. Quando você chega no Flamengo, você tem que jogar ali no Flamengo. E qualidade, talento e capacidade ele tem. É um jogador que é o River, o torcedor do River tem um grande carinho, que sempre se dedicou, sempre honrou a camisa que ele está vestindo. E isso é que o torcedor do Flamengo quer. Agora, só para o Gabriel de novo, Zico. É, ele já conversou contigo quando foi assumir a camisa 10. Ah. O que aconteceu de contato entre vocês dois a partir disso? Cara, eu viajo muito. Recentemente, tem muito tempo que eu não falo com ele. porque eu viajei para o Japão, fiquei dois meses fora. E ele tem a vida dele lá, eu tenho a minha. É difícil, estou com muitos compromissos. Então, a gente não tem, assim, esse contato, né, diário com ele. Então, a gente, pelo menos ele sabe que tem sempre lá longe, mesmo estando longe, um cara que está torcendo por ele e esperando sempre que ele faça o que ele sabe fazer, que é jogar futebol e fazer gol. E a perspectiva desse time para o 24 com o Tite? Vamos agora mais tempo para trabalhar, iniciando essa temporada. Tomara que esse período que o Tite assumiu tenha sido importante para ele saber o que estava sendo necessário para começar uma temporada. Se pegar o bonde andando é uma coisa, se você começar uma temporada é outra. Então, ele tem uma capacidade grande, está dando vitorioso. Tomara que ele consiga voltar ao Flamengo a conseguir os títulos. Ô, Tico, ainda falando sobre o Flamengo, já passou de meia-noite, então hoje é dia 28 de dezembro, o Everton Ribeiro tem três dias de contato com o Flamengo. Cara, eu não sou nada do Flamengo, eu sou apenas torcedor. Então, eu queria saber a sua opinião de torcedor. Tem muita gente lá, gente que é paga para isso, para resolver esses problemas do Flamengo, não sou eu, cara. Como é que você enxerga como torcedor, como lá do ciclo torcedor do Flamengo? Torcedor, eu quero ver um time bom que chegue dentro do campo e ganhe, e seja campeão, só isso. Igual, se você é torcedor do Flamengo, também. O Everton Ribeiro, para mim, é um dos maiores jogadores que o futebol brasileiro teve. Fez títulos no Cruzeiro, depois no Flamengo, um dos maiores jogadores que o Flamengo sempre teve nessa ideia de que ele chegou. E, cara, no futebol a gente não desaprende. Agora, tem momentos bons e outros momentos que você tem que saber se superar. Zico, só para, então, falar sobre 10 gols na partida, você lembra qual foi a última vez que você participou de um jogo com 10 gols a seu favor? Jogo das Estrelas, tem muito isso, hein? E agora, ainda mais que agora a gente está doando. Hoje, a partir de hoje, foi ter doação para o 2 gols lá da campanha, então, é legal isso. Acho que o pessoal vem para ver gols, gols bonitos, né? Gols que a galera gosta de ver. Então, eu acho que... Deixa eu lembrar, a última vez que a gente meteu 10 gols aí. Não é tão fácil, hein? Não, não é tão fácil, lógico. Não é tão fácil. Eu lembro de jogando profissionalmente, já fiz 11. Qual jogo? Tu lembra agora? Ah, mas foi um jogo de preparação lá contra o Central lá de... Como é o nome? Vassouras, eu acho, sei lá. Barra do Piraí. Barra do Piraí e tal. E o da portuguesa foi nós, uma vez, aqui no Maracanã. Aquele golaço que o Alex marcou, é a assinatura Zico? Porra, o goleiro... O goleiro parece que não aprendeu. Falei para ele, eu... Quem é que é o... O nome do goleiro, meu irmão? Gabriel. Gabriel, eu falei, pô, Gabriel, Tu, ano passado, tomou dois gols do meu neto, ando na frente. Pô, tu continua vindo na frente? Dá uma goleiro, mano. Digo, pegando o goleiro do seu neto, como é a emoção de ver ele, né, marcando gols, sendo feliz, onde você foi muito feliz e recebendo esse carinho da nação? Aí ele é diferenciado, né? Ele tem uma qualidade muito grande. Lógico, ele hoje está dando prioridade à escola. Ele está numa escola britânica já e está pronto para, em poucos anos, ele se formar. Fez uns bons treinamentos lá nos Estados Unidos. E pode ser que ele apareça por lá, né? Eu acho que seria melhor, sem muita pressão. Ele tem muita qualidade. Joga fácil, joga com simplicidade. É um jogador coletivo e tem uma canhotinha diferente. Você já tem que puxar a qualidade? É, tem. É, eu tenho que puxar. DNA é bom, né? Assim como eu puxei de meus irmãos, ele está puxando. O pai dele também é bom, joga, tem qualidade. E isso é, tomara, mas aqui sofre muita pressão e tal. Tem que ser melhor, joga, porque é o filho do Neto do Zico. Você não joga, não é porque é Neto do Zico que eu vou botar para jogar. Aparece um monte de gente ruim e joga. E aí aparece um bolso e você é filho de famoso. É, tá rico, é filho de... Garantizando assunto e tal. Infelizmente, futebol, muita gente fica para trás por causa disso. Porque se cansa dessas coisas e é lamentável que as pessoas fiquem analisando os filhos de pessoas que tiveram sucesso e querem a mesma coisa que aconteça para eles. E eles, muitas vezes, não têm a oportunidade que outros jovens têm. O Zico, dentro do que foi planejado o evento, atingiu o objetivo dele? Atingiu. Um evento que passa de 40 mil pessoas num final de temporada. Principalmente onde um ano que o clube principal do jogador que organiza a festa não foi um ano muito feliz, de conquistas. Eu acho que não é qualquer evento que bota mais de 50 mil pessoas no Maracanã. E eu acho que isso fica constatado que foi um evento de sucesso. Já dá para pensar na vigésima edição? Não, não. Tem muito tempo para... Claro, para abrir, o Júnior vai começar a pensar nisso. Tenho certeza que vai ser melhor que esse ano. Zico, esse ano, mais uma vez, mais um jogo que, depois daquela bolada do Obina, ele não veio de novo. Parece que ele ficou devendo um videogame para o Felipe. Como é que está essa situação? Não, não sei dessa história. Não, não sei. Não tem nada a ver. Negócio de videogame, não sei nada a ver. Brincadeira, brincadeiras à parte. Não, não. Ele é sempre convidado. Eu estive com ele agora no jogo do Angeli, lá em Juazeiro. E, pô, todo mundo esperava que ele fosse vir. Mas os caras, às vezes, têm compromisso, né? E a gente tem que respeitar isso, família. Muita gente não veio, vai viajar com a família, espera aquele período. Então, eu acho que isso daí a gente não tem que cobrar nada de ninguém. Falando um pouco agora sobre a consagradíssima camisa 10, por você do Flamengo, que o Arrascaeta falou que, sim, gostaria de ter vestido a 10 do Flamengo, que ele vestiu a 10 em todos os lugares, inclusive na seleção. Mas falou que o Gabigol, apesar de ser muito amigo dele, não pediu a 10, né? Para ele, enfim, para usar esse direito depois do Diego Rivas. Eu queria que você visse, falasse sobre isso, já que você foi o cara que consagrou essa camisa. E também a questão da posição ser do Arrascaeta a posição de 10. Isso aí é isso que decide o clube, cara. Camisa, número de camisa que decide o clube. Mas isso não importa isso para você? Não, não, para mim não importa nada. Para mim não tem nada a ver. Sabe, eu quando comecei, eu queria jogar. E o que apareceu foi a 9, eu joguei. Apareceu a 7, apareceu a 1 ou 8, eu ia jogando. Quando me botaram na minha posição, eu falei, daqui ninguém pega mais. É isso, cara. Direito adquirido. E falava para alguns jovens, ó, é melhor ir para outra posição, que aqui não vai ter vaga para você, não. Não quero atrapalhar a vida de ninguém, mas é melhor escolher outra. É questão que o Gabigol não é um 10, né? O Arrascaeta é. É, mas isso aí, o clube está lá para decidir o destino de cada um, pô. Não sou eu que vou dizer se é certo ou se é errado. Zico, você chegou a falar com o Felipe Luiz agora que ele se aposentou, deu algum conselho para ele, para curtir a aposentadoria? Não, não. Eu falei que, eu falei com ele antes mesmo dele anunciar, de tal, que ele tem uma capacidade muito grande de observação, trabalhou com grandes profissionais e que ele está desejoso de seguir na profissão. Cara, faz o que o coração manda, sempre. Se prepara e ele, para todo mundo estar vendo, ele se preparou, está aí fazendo os... Mas a maior preparação é o que ele viveu. Ele não pode nunca, como técnico, abandonar o que ele viveu só por causa de estudo, porque participou de cursos aqui e dali. Então, é o que ele viveu como atleta. E somar o que ele aprende nesses cursos e tirar as coisas boas, mas não esquecer do que ele aprendeu, do que ele viveu, das pessoas com quem ele trabalhou, para poder ter sucesso na profissão nova que ele, em caso, venha a escolher. Zico. 19 edições do Jogo das Estrelas. Teve algum jogador que você gostaria que tivesse chamado com você em campo? O único que não veio de todos aqueles que nós convidamos foi o Ronaldinho. Convidamos diversas vezes, mas ele tem muitos compromissos nesse período. E o Assis, falamos com ele várias vezes, eu, sem dúvida, gostaria muito de tê-lo. Quem sabe, na 20ª edição, ele não possa nos dar esse presente. É verdade, é um vejo, né? É, exatamente. Não é falta de convite, né? Muitas vezes, o Assis fala que o Júlio fala direto com ele. Você pode até perguntar melhor para o Júnior, que ele é que tem esse contato. Agora... Mas esse é um jogador que você gostaria que... Muito, gostaria muito, né? Porque todas essas feras aí do futebol brasileiro já participaram. Foi um período de diversas gerações que eu vivi. Então, é... Do Rivelino ao Neymar, a gente... Todo mundo já veio. Então, só falta o bruxo. Vamos ver se, de 20 anos, ele possa ver. Ô, Zico, o Claudinho, né? O Flamengo tem interesse no Claudinho. O Claudinho já falou que tem interesse também em jogar no Flamengo. E não é a primeira vez que um jogador desejado pelo Flamengo vem jogar aqui o seu jogo de final de ano e acaba depois sendo contratado pelo Flamengo. Você acha que Claudinho seria uma boa para o Flamengo? É, eu acho que é, né? Um jogador fantástico. É um 10 nato. Falei para ele já há um ano atrás. Mandei o Barbieri dar um toque nele porque há muito tempo a gente não viu um 10 como ele. E ele tem todas essas qualidades de finalização, de passe, aquele último passe, de criar jogadas. E é um jogador, realmente, que eu gosto muito e que poderia fazer sucesso no Flamengo. O Gabigol acabou dando certo. Quando ele vira, ele foi vir parar no Flamengo. O Gabigol, o Michel... Alguns clubes não deixavam mais jogador vir aqui. Eu ficava em dúvida por causa disso. E você usa essa tática, às vezes, para conversar? Vem ver como é a torcida do Negão aqui um pouquinho. Se a escrita for mantida, não está ótima, né? Está ótima, exatamente, tomada. Que dê certo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.